Falei, velho, da hora Tem um perfil seu verificado no Tinder, volta e meia aparece aqui pra mim em Curitiba Te mandei uma DM no Insta, já não sei várias vezes, mas aparei bem em Tinder e não deu em nada Mano, tomara que ninguém se foda nessa, tomara que ninguém perca os órgãos nessa Primeiro, eu não tenho Tinder, segundo, eu não sou de Curitiba Então, mano, definitivamente não sou eu Porque, mano, eu sei que tem um perfil